Música Coletiva de imprensa com o Fernando Marchioli Fernando, primeiramente faz uma análise sobre o jogo, o que você acha do resultado? Acho que um jogo importantíssimo para nós Tivemos o controle do jogo o jogo todo, contra um grande adversário Muito bem trabalhado, muito bem treinado Tivemos o controle, tivemos a iniciativa, a imposição A gente vendo ali agora os números, os scouts Isso não entra no jogo, mas nos deixa felizes pela evolução que a equipe teve Principalmente no poder ofensivo Nós tivemos muitas chances de fazer Uma primeira bola com o Felipe, que o goleiro pegou Logo no início do jogo, o Ayrton Reis na trave, o Léo Passos perdeu O Lohan perdeu, o Cleo perdeu Então, aí é a competência final ali para a gente poder ter a frieza e ter feito os gols, o gol, essa situação E novamente na parte defensiva, tivemos uma consistência muito grande A equipe deles não teve nenhuma oportunidade, nenhuma ocasião Então, neutralizamos, controlamos o jogo todo Com um período de descanso muito curto Os atletas responderam bem Também parabenizar aqui o pessoal da preparação, da fisiologia por isso Então, acho que isso aí é de fundamental importância Agora, hoje eu saio daqui com uma dor no coração gigante, gigante, gigante Da falta nossa de competência de ter feito o gol Agora, a nível de desempenho, de postura, eu saio muito feliz Fernando Marquiori, muito obrigado aí pela atenção Parabéns pelo jogo Você comentou do Cacau Jacobi da KZTV Você comentou sobre as inúmeras chances perdidas que o Santander teve Que controlou o jogo E numa delas, no segundo tempo, no rebote Você estava tão decepcionado com a chance perdida Que você chutou um copinho de água e pôr água na minha cara E a camada caíndia e a camada caíndia Aqui você entrevistou as chances perdidas É só aquele detalhe técnico Ou foi o dia que, para ser esquecido na questão finalização Me perdoa, meu copo d'água, é um prazerzão falar contigo Eu acredito que faltou a competência mesmo Nossa, porque é muito difícil nos dias de hoje Os jogos são muito truncados, muito equilibrados Então é muito difícil você criar inúmeras chances Então o mérito da nossa equipe, dos nossos atletas que criaram essa Aí eu atribuo a competência, a frieza, a tranquilidade dessa penúltima e última bola É nossa, então eu acho que, por exemplo, do Elton Reis que tirou Aí você pode levar para o lado de infelicidade da trave Mas as outras duas, cara a cara com o goleiro E é, tem claro, óbvio, o mérito sempre também do goleiro A gente fala disso, mas acredito que foi mais incompetência nossa Ter mais frieza, aquele pulimento melhor ali nesse detalhe final Mas a postura da equipe, eu retorno a dizer, foi muito boa E o volume de jogo, a imposição foi bem positiva Mas saímos tristes por conta desse empate Com certeza, é o que eu falo, jogo a jogo São situações distintas, situações, né, diferentes E uma equipe que foi montada, né, que começou a treinar com alguns atletas No dia 1º de dezembro, outros chegaram dia 2, 27, 26 Ninguém tem uma varinha mágica que vai fazer, né, esse grupo chegar e já, né E você pega que nem num jogo que nós jogamos contra o Novo Horizontino Pelo sistema, a forma dele jogar, ele nos travou Foi um jogo travado, né, foi um jogo espelhado que travou o jogo Pra ambos os lados, então ficou um jogo feio Um jogo de muita primeira, segunda bola, um jogo de choque, de disputa Agora hoje não, né, hoje a situação que tem o Água Santa, né Também é uma equipe que tem um meio campo muito leve Porém não tem atletas de muita marcação, né, Cristiano, Luan, Igor Então eles te dão uma oportunidade pra que você consiga também evoluir e jogar também, né Então de ambos os lados ficou um jogo mais solto, um jogo mais leve, né E exploramos bem os estudos que fizemos pra chegarmos e criarmos essas ocasiões Então tudo isso ocorreu Então essa leveza hoje, eu acho que vem da evolução, vem do entrosamento Vem de, né, os atletas começaram a se conhecer mais Então tudo isso é tempo, né, e hoje fica a tristeza de mais dois pontos Contra um grande adversário, um grande time, a pontuação que é importante Porque eu levo o Campeonato Paulista praticamente como um torneio, né Não é um campeonato muito grande, né, são 12 jogos Então isso aí também é importante E consequentemente a gente sempre tenta conciliar as duas coisas Um bom futebol com um bom resultado, né Hoje ficou sim um grande futebol, uma noite boa Porém, né, o resultado que a gente acaba saindo triste daqui Ele sentiu travar, né, as duas panturrilhas, né Então agora tem que esperar amanhã pro doutor reavaliar A partir daí que vamos ter um cenário melhor da situação dele A minutagem a gente tá rodando, né O Lohan foi um que fez parte O Lohan chegou depois, então o Léo tava treinando antes Colocamos ele, né, o Zé veio de dois jogos Aí colocamos o Júnior que precisa também ganhar essa minutagem, né Então acho que isso aí vai crescendo Vai jogo a jogo, nós vamos entendendo Tem jogo que o tempo de recuperação é curto É que nós temos que estar sempre com o fôlego em dia, né Então temos que colocar quem tá melhor fisicamente pra aquilo Obviamente dentro do estudo e da condição clínica, física deles Então acho que sempre é um conjunto das coisas Pra que a gente possa ter esse rodízio, essa minutagem Com certeza, a partir da manhã eu vou estudar, não tem moleza, né Não sabemos, não podemos parar, exatamente Vamos seguir, seguir a nossa peleja Vamos, vamos me encerrando aí Obrigado, professor Obrigado a vocês Senhor, pra finalizar, no retrospecto entre Água Santa e Santo André São 12 batidas 4 vitórias pro Santo André 4 vitórias pro Água Santa 4 empates, ou seja, muito equilibrado E muito se fala que é um novo derbe Um novo clássico da região do futebol paulista Na sua opinião, é um clássico Água Santa e Santo André? Ah, eu acredito que pela região, assim, começa a se tornar isso, né São dois grandes clubes, né O Santo André é um clube já, né, histórico O Água Santa é um clube jovem, novo Com uma ascensão muito grande, né Então, assim, todos, né, os presidentes se conhecem Nós conhecemos de comissão em comissão Então tem um clima muito bom, muito respeitoso Porém, ali, né, sempre fica, né Aquele gostinho ali Mas, além de tudo, eu acho que o respeito de ambas as instituições Uma com a outra é o que é legal Obrigado a vocês Valeu, obrigado Pra vocês também Obrigado 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 Obrigado